Bambana A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz É uma franqueza tão efeidinha, é flor de cheira que perfume o meu raiz A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura os beijinhos que ela dá Há outras mães, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não há Ela adivinho agitar na minha prece e acodo logo com sorrisos de magia Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta a mulher que aquece meus desejos noito iria Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta a mulher que aquece meus desejos noito iria A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz É uma franqueza tão efeidinha, é flor de cheira que perfume o meu raiz A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura os beijinhos que ela dá Há outras mães, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não há Que simpatia tem esta linda mulher, suas gracinhas são mais doces eu aposto É portuguesa sabe o que um português quer, por isso é a mulher que mais quer o que mais gosto A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz É uma franqueza tão efeidinha, é flor de cheira que perfume o meu raiz A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura os beijinhos que ela dá Há outras mães, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não há A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz É uma franqueza tão efeidinha, é flor de cheira que perfume o meu raiz A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura os beijinhos que ela dá Há outras mães, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não há Há outras mães, há sim senhor, mas linda que a portuguesa não há